Frases no papel Já não dizem mais E se foi o tempo pra voltar atrás Corri de papel Nuvens pra alcançar Não entendo mais o que tu quer falar Hoje eu aprendi o que é viver em paz Eu sei, não me importo mais Aprendi a viver em paz Eu vou esperar a noite passar Estrelas no céu Já não brilham mais E se foi o tempo pra voltar atrás Hoje eu aprendi o que é viver em paz Eu sei, não me importo mais Aprendi a viver em paz Eu vou esperar a noite passar Eu sei, não me importo mais Aprendi a viver em paz Eu vou esperar a noite passar Aprendi a viver em paz